E aí e eu vou acordar filha tá na hora de mamar e é que soninho né E aí não vou acordar Oh se não so quer dormir de dia não quer dormir de noite né askou legal Sim. Que soninho, hein? Que soninho. Vamos lá filho, vamos acordar. Vamos lá filho, vamos acordar.